E um carro capotou ontem à noite no cruzamento das avenidas Manuel Goulart e Coronel Marcondes em Presidente Prudente. Olha, três pessoas ficaram feridas. Nas imagens da câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial, é possível ver que um dos carros foi atingido na lateral, o que provocou o capotamento. O outro carro envolvido na ocorrência foi parar na calçada. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas tiveram ferimentos leves e apenas uma das vítimas foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional.